António Godinho, presidente da Exchange, explica como surgiu a ideia de realizar estes seminários de aconselhamento financeiro nas várias cidades do país. O objetivo é aconselhar os portugueses sobre a melhor forma de gerir as suas finanças pessoais. A ideia surgiu há cerca de um ano atrás, porque a Exchange participa num programa em conjunto com o Camilo, a Cor do Dinheiro, e vários espectadores desse programa pediram para haver uma possibilidade de falar com as pessoas localmente. Como não podemos estar com todas as pessoas ao mesmo tempo por todo o país, decidimos fazer este tipo de seminários que chamamos Exchange Cor do Dinheiro ao Vivo, que é em conjunto obviamente com o Camilo, Cor do Dinheiro e Exchange, onde tentamos levar estes conceitos de finanças pessoais e também da macroeconomia a todos os portugueses. Portanto, norte a sul, só ainda não fomos às ilhas, temos desde há um ano esta parte, feito já há mais de uma dúzia deste tipo de encontros e de seminários e esperamos continuar em 2012, porque ainda faltam muitas cidades importantes em Portugal para levar esta mensagem. Sinto que o público tem aderido a esta iniciativa? Tem, obviamente nem sempre com casa cheia, mas normalmente com muita adesão, porque temos contato com o apoio das câmaras municipais e com a divulgação das câmaras, mas também nos programas de televisão e de rádio do Camilo, e a própria Exchange faz alguma divulgação, mas cada vez mais se tem vindo a notar uma maior adesão. Portanto, estou certo que este tipo de teatro, como estamos aqui hoje em Santarém, quando cá voltamos daqui a um ano ou dois, certamente vamos ter aqui a sala a barrotar. O que já tem acontecido, no último evento em Beja, tivemos cerca de 150 pessoas e 50 ficaram à porta, portanto, esperemos que voltemos cá daqui a um ano com casa cheia. Quais os benefícios de uma correta gestão das finanças pessoais, ao luz da conjuntura económica atual? Tem a ver com a racionalidade financeira de cada um, ou seja, de uma família que saiba gerir e planear bem as suas finanças pessoais, vai ser uma família que, do ponto de vista financeiro, está bem, ou seja, consegue ter receitas superiores às suas despesas, que esse é o princípio básico que deve nortear uma família ou uma empresa ou um país, como hoje assistimos nesta conjuntura, que nem sempre é possível e há várias formas de fazer isso, vários conselhos que podem ser dados e, no fundo, estes seminários visam também dar alguns conselhos de como gerir de forma eficaz um orçamento familiar para bem das famílias, para bem das finanças, não só das famílias, mas das finanças do país também. Diz-se ser fundamental ter um consultor financeiro. Porquê? Porque um consultor financeiro independente, que não esteja apenas preocupado em vender aquilo que é seu, mas que possa aconselhar entre vários produtos e várias instituições financeiras qual é o melhor caminho a ter, que pode ser não subscrever um determinado produto. Um funcionário bancário, quando está do lado do banco e ao balcão, preferencialmente vai vender o produto e vai vender o seu produto, não vai aconselhá-lo, obviamente. E daí a necessidade de um consultor financeiro independente, sobretudo nesta conjuntura, torna-se mais do que essencial, eu diria, que é quase a condição prévia antes de subscrever um produto financeiro. Que balanço pode fazer destes seminários? São mais positivos, acho que era impossível. Como eu descrevi há pouco, temos, em alguns casos temos tido mais inscrições do que as salas comportam, o que é sinal de que existe uma maior consciência e uma maior preocupação das pessoas, que é natural, sobre a economia como está, a sua situação particular, da sua família. Por isso, aquilo que há um ano pensamos que poderia fazer sentido, hoje temos a certeza absoluta que faz. É pena não conseguirmos desdobrar em mais ações, mas obviamente vai demorar, mas vamos chegar às principais cidades portuguesas nos próximos anos. O público tem aderido à iniciativa e os seminários têm sido um papel ativo e positivo na vida dos portugueses. De norte a sul do país, a Exchange tem esclarecido dúvidas e informado sobre a atual situação económica do país.